Pesquisa britânica descobre proteína-chave para o ganho de massa muscular. E aí o comentário é, saiu da jaula o monstro! Adoro, adoro a bomba, muito bem, bora, vamos lá. Esse meme novo, né, fresquinho. Não fala mal de meme, meme nunca fica velho, tá? Então, procurando entender como os nossos músculos, eles crescem, um novo estudo na Universidade Cambridge, no Reino Unido, ele tentou desvendar parte desse mistério. A nova pesquisa publicada na revista científica Biophysical Journal sugere que o ganho de massa muscular está diretamente relacionado com uma proteína que existe no nosso corpo, a titina. Claro que a gente já sabe muito sobre como que acontece isso de ganho muscular, né, como que o nosso músculo cresce, mas pormenores do mecanismo bioquímico ainda não eram assim tão óbvios. E aí, só pra explicar aqui, em geral o aumento muscular, ele é gerado pelo estresse. Então, você faz o movimento, causa uma lesão, e aí é essa lesão que vai auxiliar ali na reparação, e aí o seu músculo vai crescer. Então, a titina, ela envolve os filamentos responsáveis pela contração muscular, que é o que a gente chama de filamentos de miosina. E aí, quando as fibras musculares, elas se contraem, e lesionam, né, uma parte dessa titina fica exposta. E aí, esse local recém-exposto, ali livre, vai conseguir se ligar numa outra molécula, que é o fosfato. E aí, quando essa ligação ocorre, uma série de outras reações bioquímicas acontecem, e mensagens são emitidas pra sintetizar novas proteínas. Então, essas novas proteínas sintetizadas vão ajudar na construção desse músculo. Então, isso a gente já sabia, mas o papel da titina a gente não sabia. Então, pra simplificar, é basicamente isso. Quanto mais tempo o músculo trabalha, mais provável que as moléculas de titina fiquem expostas, e aí isso vai ativar a sinalização e o fortalecimento muscular, porque vai gerar essa lesão, e aí vai ver o crescimento muscular. E aí, segundo os autores, isso é legal, porque assim, eles fizeram um modelo no estudo pra simular, por exemplo, o tanto de força que você precisa fazer pra ter, por exemplo, um crescimento muscular. E aí, lá eles falavam que pra alcançar um nível de crescimento muscular ótimo, assim, potencialmente ótimo, não precisa exigir o máximo dos músculos. Tá tudo bem, isso aí a gente já tinha uma ideia. E aí, no segundo modelo deles, eles sugeriram que cargas de 70% da carga máxima, então é 70% do máximo que você consegue fazer de movimento, né, pegar de peso com aquele determinado músculo, é um método mais eficiente pra estimular o crescimento. E que uma carga muito alta leva os músculos à exaustão, dificultando a sinalização pro crescimento correto. Mas o legal desse paper aqui não era nem isso, né, porque isso já se tinha uma boa ideia. Agora, o envolvimento dessa nova proteína aí, Titina, que eu achei bem legal o nome, é que é a novidade. Não, eu gostei, inclusive, deixei aqui o comentário do Fábio. Adoro! Maravilhoso, gente. Eu tô rindo porque o Maurício mandou um meme maravilhoso no Discord, com a vovó Juju, escrito, toma Titina bem. Toma Titina, abacate, abacate nesse cocô bonito, aveia, come aveia. Maravilhoso. E aí tá aqui, toma Titina bem. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Porque eu trouxe, por quê? É uma pesquisa que a gente muitas vezes não imagina que é feita. E pra gente, a gente tenta sempre trazer coisas que não são só da área da saúde ou da área de, sei lá, da engenharia, de alguma coisa assim, pra mostrar todas as nuances da ciência. Nem sempre a gente consegue porque, por conta do nosso viés de conhecimento, claro, porque a gente tem que saber também o assunto que eu consegui explicar pra vocês, mas também pela quantidade de notícias que tem de uma área ou de outra. E essa daqui eu vi hoje na agência FAPESP, que um centro de estudos, um centro de estudos chamado Centro de Estudos da Metrópole, mapeou a situação das calçadas na cidade de São Paulo. Então tá aí um tipo de pesquisa arquitetônica que a gente normalmente não imagina que é feita, mas tem todo um planejamento urbano, toda uma pesquisa por trás disso. E aí eles comentam que a vida pra quem anda a pé em São Paulo, principalmente na periferia de São Paulo, não é nada fácil. E aí eles citam bairros como Brasilândia, Guaranazes, Cidade Tiradentes e Sapopemba, que são bairros bem afastados do centro da cidade. E realmente a gente já teve a oportunidade de ir em dois desses bairros e as calçadas são muito estreitas, ou seja, com largura menor que dois metros. E dois metros é a largura mínima ideal pra que os pedestres andem na calçada de forma confortável. E isso tá muito abaixo da média da cidade como um todo. E aí em regiões como Amoca, Lapa, Pinheiros, Vila Mariana e ASEC, que são da região central, zona oeste e zona sul da cidade, esses bairros se destacam positivamente com calçadas largas, amplas e confortáveis pros pedestres usarem. Então nesses bairros que eu mencionei, na Amoca, Lapa, Pinheiros, Vila Mariana e ASEC, o percentual de calçadas com mais de três metros de largura tá acima da média. Então são realmente bairros com um espaço muito confortável pros pedestres. E aí os dados, eles colocaram todos num documento chamado Priorizar o Transporte Ativo a Pé, que foi divulgado por esse centro de estudos. E essa nota analisa a situação atual e mostra ações planejadas pras calçadas na cidade de São Paulo com base nesses dados pra que a gente consiga melhorar o nosso deslocamento terrestre por aqui. E ele faz parte de um conjunto de estudos que é publicado semanalmente por esse centro, que aborda diversos aspectos do planejamento municipal, como todo o parque imobiliário, a mobilidade urbana, a participação social e inclusive o orçamento. Então são vários debates que esses dados tendem a fomentar pra o plano diretor estratégico da cidade ser elaborado da melhor forma possível pra que a gente tenha uma cidade acessível e confortável pra que a gente consiga andar na rua tranquilamente. Eu achei bem legal, por isso que eu trouxe. Eu quis trazer essa daqui pra gente não esquecer que existem muitas muitas pesquisas invisíveis entre essas, porque não trazem resultados de manchete, de jornal, porque não é um... Ah, não imprimiu um órgão em 3D, não mandou nada pra Marte, né? Mas que são pesquisas que fazem parte do seu dia a dia sem você perceber. É isso aí. Oi, pessoal! Esse é o Picadinho N1C. São pequenos cortes de lives pra facilitar o acesso e o compartilhamento das informações. Você pode mandar no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilhar no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você quiser. Você é livre pra fazer o que você quiser. O link pra live completa vai estar aqui na descrição do vídeo e também aqui no card. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Eu juro que não cai o dedo.